O curso, oferecido por uma empresa do transporte coletivo de Uberlândia, em parceria com o SEST Senat, oferece noções atualizadas de direção defensiva. Quando o assunto é conduzir outras pessoas, segurança é a palavra de ordem. Você trazer para eles a visão da direção defensiva, de todo o transtorno que hoje o trânsito de Uberlândia também está acontecendo, o número de carros que aumentou na cidade. Então é a prevenção, é você trabalhar seguramente, evitando acidentes e maiores problemas. Wilton é motorista há dois anos. Apesar da pouca experiência, ele já conhece bem a responsabilidade do ofício. Como a gente não carrega só nossas vidas, mais vidas de pessoas também, então a gente tem que ter muita responsabilidade e estar sempre reciclando nossos cursos. A experiência de seu Valdino, há dez anos atrás do volante, serve de exemplo aos colegas. O mais importante é valorizar o próximo e saber que conhecimento nunca é demais. É importante para a gente, né? Estar atualizando, né? Para trabalhar bem, né? Apresentar um bom serviço, atender bem, né? De acordo com pesquisas recentes, as principais causas de acidente são excesso de velocidade, ultrapassagem em locais proibidos, imperícia e excesso de confiança nos equipamentos. No segundo semestre em Uberlândia, o índice de acidente sempre aumenta. E nós temos também o agravante que é a chuva. Então a tendência realmente, no segundo semestre, é aumentar o índice de acidente. Então, é preocupar sempre com a direção preventiva e, antes de tudo, preocupar com a vida, né? Porque a preferência no trânsito sempre é a vida. Cerca de 400 motoristas participaram do evento, divididos em oito turmas durante quatro dias de atividades. É importante a gente estar trazendo temas relacionados à segurança e saúde para todos os funcionários.